A Coesa está maior, mais completa. A Coesa agora tem o Auto Show. Carros novos e usados em exposição permanente. Os melhores preços do mercado, financiamento rápido e fácil, avaliação grátis do seu carro, que vale mais como a entrada na compra de um novo. Auto Show Coesa, onde você vai encontrar o melhor negócio de sua vida. Coesa, uma empresa queres.